Você vai me dar um ok? Vai, enquanto puder. Boa tarde a todas e a todos. Nesse momento, em razão do pedido de licença da vereadora Chiara Ranieri Bassetto, realizaremos a solenidade de posse do Sr. Francisco Carlos de Góes. Informamos que o Sr. Francisco Carlos de Góes já apresentou ao setor administrativo os documentos necessários à posse e também já prestou o juramento nesta legislatura, sendo dispensado regimentalmente de fazê-lo novamente. Declaro empossado no cargo do vereador o Sr. Francisco Carlos de Góes e solicito que V. Exª assine o termo de posse. Um minuto, que já está chegando a caneta. O pessoal estava esperando que o Carlão fosse puxado o bolso, a mão blanca. Qualquer lugar, vereador. Solicitar também que os vereadores aqui, o vereador Miltinho, o vereador Edson e também o pastor Bira, que também faça a assinatura, por gentileza. Com a palavra, vereador Carlão, que eu tenho certeza que V. Exª quer fazer o uso da palavra, vereador. Presidente, parece que Deus me deu esse dom da fala. E aqui é o lugar do parlare, parlare, parlare. É lógico, eu falo para agradecer a presença de todos os vereadores, dos servidores da casa, agradecer a presença ali do nosso querido amigo, que está aqui com certeza representando a nossa prefeita, a Suellen. Como soldado que sou do partido, suplente, estou aqui à disposição, a Chiara teve que se ausentar por algum período aí, por um período, e nós fomos convidados a assumir novamente o nosso trabalho aqui na Câmara. Espero que seja um tempo de graça, que a gente consiga contribuir para que as coisas caminhem a contento aqui na Câmara Municipal. E que Bauru continue caminhando cada vez para um futuro melhor. Que as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas famílias, os nossos idosos, sintam orgulho cada vez mais de morarem aqui na nossa cidade. Então, obrigado a todos pela presença e vamos em frente e viva Bauru! Muito bem, vereador Carlão. Dessa maneira está encerrada a solenidade de posse. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado. 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 Obrigado.